É, galera, o inquérito da Polícia Federal está mostrando que o que mais tinha na BIM do Bolsonaro era funcionário usando estrutura de forma irregular para perseguir opositores. Mas ela também está mostrando que, se além de ser golpista, houve algum tipo de critério na escolha da equipe de arapongagem ali, né? Inteligência provavelmente não foi um deles. É, esse é o assunto do plantão do meteoro. E, Dalê, para falar sobre isso, estou aqui com Sofia Labanca. Sofia, quer dizer que o pessoal até passou no psicotécnico ali, no exame de fezes ideológico ali, mas eles não eram exatamente uns 007, é isso que... Exames de fezes ideológico foi uma das melhores coisas que eu já ouvi você falar. Vamos lá, rolou então. Gente, desculpa, repeti aqui pela terceira vez nessa live. Rolou uma operação ontem, né? A quarta fase da operação Última Milha, na qual foi investigada aí a ligação entre a BIM paralela lá do Ramagem com o Gabinete do Ódio. E a gente teve acesso a alguns documentos que motivaram aí essa operação. E, cara, tem uns diálogos muito bizarros, muito bizarros, que faz a gente, assim, tipo, realmente questionar o que que se passava na cabeça desse pessoal. E eu até poderia mostrar aqui o diálogo, mas em vez disso eu vou mostrar a reação dos jornalistas da mídia hegemônica. Eu não tô nem falando do pessoal da esquerda aqui, o pessoal da mídia hegemônica ao diálogo, porque é engraçado, vale ver? Vamos lá pra Globo News. Vamos lá, tá na tela, e lembrando que vai ser minha primeira reação, meu primeiro react aqui sobre essas coisas também. Quem tiver com o print na mão, dá leão. Vamos lá. Eu não consegui ouvir o que as pessoas diziam. Tem um dos diálogos que chega a ser hilário, de tão ridículo, em que alguém diz assim, eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast muito famoso. Mas eles assinam o Medo e Delírio em Brasília. Você não precisa ser o Maraponga, eles assinam o site, eles assinam o podcast, todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe. Quem é que faz? Fulano, fulano e fulano, eles têm nome, eles não são anônimos. Cristiano Botafogo, sabe? É claro que é grave, Antônio, o Artulira, todos devem estar muito furiosos com isso. Mas que é ridículo, é ridículo. Chegaremos lá. Não, mas que é ridículo, é ridículo. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. É a cara, entendeu, desse tipo de um governo como foi do Bolsonaro. Cara, isso é muito bom, né? É gostoso de ouvir, porque é muita verdade, a gente já falava isso há muito tempo. Mas é que é ridículo, galera. Os caras rebaixam o que a gente pensa do Brasil, cara. Como é que pode a gente ter deixado isso acontecer, cara? Que loucura. Cara, e eu vou até ler aqui pra vocês a mensagem que foi mandada no WhatsApp entre o Giancarlo e o Bormevet, né? Tô quase descobrindo aqui a pessoa por trás do perfil do Twitter Tesoureiros do Jair. E já descobri um integrante do perfil Medo e Delírio em Brasília. Um integrante. Ele descobriu só um integrante. Os caras assinam em dois. Cara, quem eu conheço Medo e Delírio, é um podcast que vale a pena muito conhecer. Demais. Todos, todos os episódios, eles falam que é feito por Cristiano Botafogo e Pedro D'Altro. Eles, inclusive, já criaram até umas brincadeiras, né? Cristiano, seu lixo e um beijo pro Pedro D'Altro, sabe? Já virou até bordão. Vírgula, né? Começa com todos os episódios, começa dizendo esses dois. E o cara super cantando vitória. Consegui descobrir um deles! É demais, gente do céu! Não, galera, é... A gente tá passando por isso junto, eu sei que pra vocês tá sendo desconcertante também, né? Ouvir esse tipo de notícia, mas é que, galera, esses caras são fora de série. É inexplicável. Não, não, é muito absurdo. Muito absurdo. Mas vamos lá. O Giancarlo, né? Que falou isso para o Bormevet. Acho que eu troquei o nome. Não, não, falei isso mesmo, tá certo. Enfim, apesar de... E aqui vamos mudar um pouco o tom desse corte. Apesar de serem burros pra caralho, desculpa, tenho que dizer. Não deixam de ser assustadores. Tem um tal de Richard Poser, né? O nome do cara. Que foi o cara que foi atrás do pessoal do Sleep Giants Brasil. A gente já falou do Medo e Delírio em Brasília, que são lá um podcast de jornalismo. O Sleep Giants Brasil é um coletivo que tem como objetivo denunciar canais que façam fake news. Então, eles pegam canais e grupos, etc., que fazem fake news e que estão sendo patrocinados pra alguém e avisam os patrocinadores e criam campanhas de boicote dos patrocinadores por eles estarem financiando esses canais. com o objetivo óbvio, que muitas vezes funciona, de pararem de patrocinar, né? Porque no... Aconteceu com a Jovem Pan, pesadamente. E isso é uma coisa que eles estão fazendo aí há alguns anos já e que rendeu muita perseguição a eles. E eles também são citados nesse relatório da Polícia Federal com relação à BIM Paralela, que a BIM Paralela foi usada pra, de maneira ilegal, clandestina, ir atrás deles, né? Investigar eles. E o responsável por isso, né? O agente responsável por isso era essa tal de Richard Poser. Daí a gente vai ver lá um dos criadores do Sleep Giants Brasil falando sobre essa perseguição e vocês vão ver que, assim, deixa de ser engraçado e fica assustador. Vamos lá, tá na tela, galera. Tinha por vir. E foi nesse momento que a gente se revelou que a gente conheceu uma pessoa chamada Richard Poser, que começou, no mesmo dia que a gente deu a entrevista, a divulgar na internet todos os nossos dados pessoais, os dados das nossas famílias. A foto da nossa casa, os lugares onde a gente circula. Acabaram por conta dessas divulgações entrando em contato com a nossa família, ameaçando elas. E essas são coisas que eu particularmente não gosto de contar, porque... Vou seguir, tá, Sofio? O que eles tentam fazendo isso é exatamente tentar acabar com o movimento, tentar destruir tudo o que a gente construiu e que foi muito, muito difícil. E muito importante, né? A gente se alimentou disso pra continuar. Porque do lado dessa outra tela tinha alguém nos apoiando. Tinha você. E eu te agradeço. Hoje a minha segurança, a segurança da minha família, só é possível porque a gente tem apoio de vocês. Porque eu tenho certeza que... Se a gente não tivesse tido apoio de vocês, a gente estaria numa situação muito pior. Mesmo já terem tentado tudo isso. E hoje, quatro anos depois, três anos depois da gente ter apresentado pro Ministério Público uma denúncia queixa contra o Poser, ele finalmente foi preso. Ele foi preso pela Polícia Federal na investigação do Gabinete Paral da Bíblia. E você pode não acreditar em tudo isso. Você pode não acreditar que ele chegou a se mudar pra minha cidade. Essa parte é foda. E eu também confesso que eu não acreditava. Até que em 2022 a gente gravou um documentário da Glooplay chamado extremistas.br. E esse documentário acompanhou toda a nossa trajetória desde o início do perfil do Sleeping Giants até uma das principais campanhas que a gente realizou. E no meio do caminho também contou a história do Poser. E quando a equipe de gravação do documentário foi gravar com ele, eles voltaram pra minha cidade e eu fiquei, ué, o que vocês estão fazendo aqui, né? E foi aí que eles falaram, a gente veio gravar com o Poser a 15 minutos da sua casa. Carai. Você é louco, que loucura, Sofio. Os caras é psico mesmo. Não é só mal intencionado, é psico mesmo. Total, total. Aqui, assim, a gente tem que apontar aqui que o Sleeping Giants Brasil causou muita dor de cabeça pra essa gente. Muita dor de cabeça, né? Esse aí que a gente viu falando é um dos fundadores, o Leonardo Leal, né? E, de acordo com ele, eles já teriam tirado mais de 200 milhões de reais da indústria do ódio através das campanhas de boicote que eles promovem. E, sinceramente, gente, eu não duvido. Eu não sei como é que ele chegou a essa cifra, mas não é algo fora das possibilidades. Porque as campanhas deles realmente surtem efeitos de tirar patrocinador dos... A ponto, assim, tipo, a Jovem Pan, por exemplo, chora, chora, chora do quanto que eles já perderam de dinheiro por causa do Sleeping Giants Brasil e eu rio, rio, rio. Mas, enfim. Bateu onde mais dói, né, Sofio? Como diz aqui a Viviana de la Caça. Machucou onde mais dói? No bolso. Exatamente, exatamente. E, enfim, eu fico feliz, né? Não foi por causa, especificamente aí, por causa das denúncias feitas pelo Sleeping Giants Brasil, né? Foi pela questão do ABIN paralela. Mas o cara foi preso. Então, tá valendo. A discussão que a gente tava tendo aqui entre os cortes, ah, o Bolsonaro sendo preso, tá valendo, independente de qual dos inquéritos que sejam, eu acho que nesse caso aí vale um pouco mesmo. Foi pela ABIN paralela? Foi, não pela perseguição e Sleeping Giants. Mas foi preso. Tá valendo. Tá lá. Já era. E vai ter muita prisão dessa, hein, galera? A gente vai estar aqui pra noticiar e, quem sabe, com grandes sorrisos espionáveis no rosto. Falou. Estive aqui com Sofia Labanca e sua lente vermelha. Dá uma olhada no trampo dela aqui em arroba lente vermelha também em Oguahiro. E prestigia a nossa ficha técnica. Além de não esquecer de dar uma olhada na TV Cringe Brasil. Olha só. Esse novo projeto do Meteoro. Mistura vídeo, ensaio, react, um pouco da TV dos anos 90 pra falar de cultura, de arte, história, filosofia e tudo mais. É a TV Cringe Brasil e vale a pena você dar uma olhada. Se liga. Olha só. Chegando na TV Cringe, você dá de cara com um monte de material interessantíssimo. Eu já vi a grande maioria deles e vale a pena, hein, moçada. Dá uma olhada lá. Hoje, às 21 horas, em TV Cringe Brasil, vai estar rolando mais um vídeo falando aí sobre a seleção natural. Teve gente que duvida, mas teve um casal de cientistas que ficou décadas, cara, dentro de uma ilha remota pra assistir isso ao vivo. E é sobre isso o assunto aí da TV Cringe Brasil. Hoje, às 21 horas. Não se esqueça de se inscrever, mas, obviamente, só se você quiser. Falou? É isso aí. Temos o Plantão no Meteoro. Daqui a pouco, a gente volta pra mais um Sai daí, não, que hoje a gente ainda vai longe. Enquanto esses caras estiverem caindo, a gente vai estar sorrindo.